Uma hora a lista perdida e ela vê o gato no alto da árvore e falou assim, o senhor pode me ajudar? E o gato com aquele jeito tranquilo, ele disse, claro. Ela falou, pra onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida que é, pra onde você quer ir? E ela falou, eu não sei, eu tô perdida. Ele disse, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é, pra onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né? Mas não precisa ser pequena de maneira alguma.